A gente vai levar logo aqui. A gente deixou o carro bem ali, ó. Nossa, ela tá com a máscara. E logo ali fica a Praça dos Poetas também. A gente trocou por essa entrada. Só que tem outras entradas. Só que aqui eu acho melhor pra estacionar. E é tudo separado por etapas. Pra etapas não. Por temas, né? Agroecológico, pra lá é artesanato. Aí tem um brechó, bem pra lá. Aqui eles mostram um mapa pra você saber onde você tá e o que que tem. Porque no caso, tipo, são duas partes separadas. Então muita gente não sabe que tem a outra parte que fica a gastronomia e tudo. Tchau, tchau. 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 Não sei se deu pra entender, mas saindo dali, ali termina uma feirinha. E aqui a continuação. Aqui é onde fica o... A gastronomia, o chope, o brechó, fica diversas coisas. Todo tipo de drink tem pra lá. Tem com álcool, sem álcool, diversos chopes artesanais, comidas típicas, churrasquinhos, tem tudo. Mais tarde vai ter show. Aqui funciona a partir de domingo, todo domingo, né? De 9 às 14. E o Instagram a gente vai deixar aí na bio do vídeo, pra vocês darem uma olhada e poder conferir tudo que vai rolar. E aqui tem muito policiamento. Bem seguro mesmo, a gente ganha umas pulseirinhas. Que aí tem o controle de quem é, quem tá no evento. Muito bom. Aqui fica a segunda entrada, que é onde tem o chopes. Você entra direto na rua Egito, né? Que tem vários chopes. Aí tem um pastel também. E ali banheiro. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí